Bom, vamos ver agora o que rolou nos combates do card principal do XFC 6 em Araraquara. Na primeira edição da segunda temporada do XFC, o Brasil começou bem. Thayla Santos até se enroscou com a norte-americana Rachel Cummings no começo da luta. Mas no final das contas, a mão da brasileira pesou. Thayla Santos até se enroscou com a luta-americana Rachel Cummings no XFC. No segundo combate da noite, Júlio Charopinho de Araraquara trouxe a torcida da cidade com ele. Mas a vitória não veio junto. Por decisão dividida, Edgar Cabelo foi quem levou. O pessoal não gostou muito da escolha dos árbitros. No duelo pendente da primeira temporada, as duas Vanessas subiram no hexágono, Melo e Guimarães. Valia a medalha e não deu outra. Deu Vanessa. Vanessa Guimarães também por decisão dividida. E na luta principal da noite, Davidson Dragon e Waylon Loewen brigaram por este cinturão aqui. E que briga! Davidson acertou vários golpes no americano, que cambaleou uma, cambaleou duas e caiu no início do quarto round. O cinturão continua com seu dono. Mantenha o seu cinturão dos pesos perna. Lutar já é muito bom, lutar em casa é melhor ainda. E ganhar dessa forma é realmente incrível. E o novo desafiante de Dragon já está definido. O Dragon é um caixa grossíssimo, entendeu? Passeou na luta, entendeu? Acho que ele fez a estratégia certa. E cabe a mim usar minha experiência e tentar pegar esse cinturão. E quem vê já sabe, XFC é sempre na RedeTV.